Só não, é? É reclamar de coco. Olha, pia lá, que a gente tem uma deputada. Quando eu tô com a pior roupa, ela chega... A senhora sabe tudo, você corre pra cá. Rapaz, eu tô gravando a cena, aí roupa da cena. Rapaz, a mãe sempre ocupa com roupa mais, meu pai. Isso é a minha, além de quem eu. A mãe tem que se amostrar como é. Eu sou eu, eu sou eu. Toda vez que eu vou também gravar, é com a mesma roupa, porque é a minha farda de gravação. Aí, todo dia, eu visto a mesma. Quando eu vou fazer um vídeo... É igual a mãe? O louvor que já não quer? Conforme a tua infinita graça. O meu pai virou, o louvor vai pedindo pra ele. Aí, a senhora vai ficar indo pra fazer o quê? Eu vou me acertar. Aqui, pra tu, minha mãe. Nauã, Nauã. Tá sentado certinho. Aqui é pra louvinha. Depois é que eu tô ficando aqui, você vai amanhã e adulto pra pedir amanhã. Pra não atrapalhar. Também muito. Você vai pra onde, Nauã, amanhã? Pra trabalhar. Ele vai pegar o seu trabalho. Mas você trabalha no sábado, Nauã? Oi. Trabalha? Não. Você não trabalha dia nenhum. Trabalha no prato. Ele trabalha dia nenhum. Aí, amanhã, sábado, ele vai trabalhar. Ele trabalha bem. Bora. Na hora de Deus amém. A madrinha, ela vai pro lado da mamãe. Pra quê? Vai louvar mais perto. Pedro, tá senta aqui. Que não é só a pessoa que me ensou. Pode mesmo cuidar. Tá senta pra ver se tá fofa. Até a padrinha pode rezar. Tem que cuidar. Mas não cabe não. Não cabe não. Vocês três. É a madrinha toda que não tá não pegando ela. Ou ela ou ela. Pra tirar foto. E eu quero tirar foto. Inauã? Inauã? Conforme a tua infinita graça. Ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir o teu amor infindo. Dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto o meu pecado. É contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia. Entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito. Perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça. Misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto o meu pecado. Que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia. Entoarei a ti o meu louvor. Amém. Amém.